O que é isso? Oi! Ei! Que? Que? Que te acabou de mim? Que? Que? Tu m'as puissé dire? Tu m'as puissé te dire? Je te dis même que tu dis que tu penses que tu ton joueur est fatiguée. Tiens que tu fais de lui dire? Tu me fais de lui dire? J'ai senti le visage de te dire par un pape. D'accord que tu passes de lui. Tu n'as pas vu que tu m'as pu monter? Tu te dis que tu restes de lui finir par contre quand tu vies et de lui? Et puis que tu veux dire ça? Je ne peux pas dire ça. Is econdis que tu avais bien? Il fallait avoir ça. Il est serez comme ça. Il n'a jamais vu. Não, não, não. Ah, não, não. Você não quer dizer isso. Você não quer dizer isso. Ah, isso é isso mesmo. Ah, isso é isso. Ah, isso é nonsense. Você é mal. Ah, é? Ah, sim. Ah, sim. Ah, ok. Adunjela? Ah, eu sou a Suisse. Ah, ok. Suisse? Isso aí, ok. Você sabe, sabe, a gente deve falar sobre isso. Você quer dizer o que você tem na América. Ah, certo? Ok. Somal? Você quer dizer o que você quer dizer? Ok. Você é só que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Quem aí quer dizer a点ção, ele pode ir dizer que você quer dizer. Aqui você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Não, o que dá? Ok, ok. Ok, ok. Não Você vai, nós vamos Eu vou mandar um cabelo Não é que as diferenças se que você pode afetir Você não sabe que você não está sério? Não Você vai falar para você Por que você vai falar Eles colocaram todos os caras. Eles colocaram ele na palestra de fora... Está falando que você não quer matem? Você pode parar para trás de uma moça de fora? Ela e o tente. Ele não笑ou? Ele não conseguiu. Ele já se deu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ela não conseguiu. Ok, ok. Ele já vem, Isidem. Ele não é acessante. Ele não é muito bom. Aprocidade? Não. Não, eu não sei, mas eu quero que você possa fazer isso. Não, não sei. Aí você está fazendo isso? Não tem problema. Você pode fazer isso? Como eu quero que você possa fazer isso. É muito interessante para a gente que a gente tem que trabalhar. Você está entendendo. Você está comendo isso? Não. Você pode fazer isso? Você está fazendo isso? Sim. Você está fazendo isso? Eu vou fazer isso. Você está fazendo isso? Você não está fazendo isso. Mas as pessoas estão sentindo, assim, eu já estou com essa bosta. O que você tem que chegar? Não tem problema. Isso é o problema. Nomem, eu estou comendo. Eu tenho um monte de 125,000. Mas o homem também foi comendo uma bosta em 75,000. Então, você não vai sem espetá-lo. Você vai? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Então, eu vou fazer isso. É o caso que significa que é o que chega e ela. O que é o que é que quer dizer! Não tem problema, não tem problema. O que é o passeporto futebol? É entendi. Por isso que é, eu não consigo usar o carro e com você. O que é que é que eu posso mostrar pra dizer, está aqui. Ok. O passeporto é uma empresa, na minha casa. Muito bom. Até mesmo. Você vai ter uma empresa emigrantia? Não, não, não. Vai ser um presidente. Eu já vou te dizer, agora eu vou te dizer com ela. Cora? Agora você vai fazer a palavra? Adibe! Você sabe que você pode fazer isso. Por um problema? Quem sabe que ela já está na casa? Ele já está na casa. A gente só faz isso. A gente não quer ir nesse lugar. Mas a mãe que faça uma mulher que ela não quer ir. Mas a mãe que você tem aqui. A mãe que fica aí que não quer ir. Vamos lá. A mãe não quer ir. Ela não quer ir. Vamos lá. Então, vamos lá! Então, vamos lá. Tonto! 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 Você pode ir com a licença de licença e então a gente que vai jogar. Tonto, vamos lá. Tonto, não vamos lá. Tonto, você pode ir com o licença? Tonto, você pode ir com o licença? Ok, vamos lá. A gente vai com o licença. Não, 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 não. Não dá tudo o que eu quero dizer... Aqui você tem muito bons Esses são são as corações... É sim... Não há uma ficha, não há nada... Não há uma mulher de igualdade... Se você tivesse um nervoso... Vou tentar a House Bábu do quê... Você não é cuidado com menos... Se você não quer ter parte, vocês não podem precisar... Se você não quer ter isso... Você não quer ter acesso... Isso é o titã, não é o mano no centro do ponto fácil? Ei, o sei que ele não quer dizer que é o titã, ele não quer dizer que o titã é carrega, que ele não quer dizer que o titã é a cara. Assim, ele deve mudar o direito do ponto. Você diz como se transforma? Isso é assim, sabe? Sim, isso vai ser um dos pontos que não é o contrário. Vamos lá, mas isso não é. Isso não é. Mas é que se transforma, você fala que a gente está num tratado de salão para que a gente tenha que consertar. Pris, você não tem dinheiro assim, você não consegue fazer isso com você só com vocês? Não dá certo. Acalmente, se mantém com suas respostas digamos e conhecidas, não o bridge a sua força, não o brilhante e não o brilhante. Váquia é que o brilhante vai assustar a minha vida. Estamos aqui para quem sabe. É um senão decrata-se. Mas que o senhor teria tentado a o river e a o o qual é o que ele não quer dê-la, mas ele não quer saber que ele não quer que ele não quer. Não, isso é lógico que ele sempre quer que ele não quer, mas ele não quer que ele não quer. Você não quer dizer que ele se está cansado de estro. É unh doutiro e não quer saber se não quer ver a dor da maquiagem. Ele não quer dizer que ele não quer que ela não quer. Dern negligtime para eles eles Tainha não vai ser utile e ele vai caso dos anos Que limite tipo dos anos Tomandite... Ah por que querero kwetávera? Ela está Webb És o guia quem está, ela esperávera 12 anos depois vamos lá Exatamente Não... Não sei que vou falar deましょう O que está ele assim? Você quer falar comigo Se eu acompanhar ele sabia de que costou urẫu, tete Estão no way de solicitar? Não depende Pelo ver. Querida. Sangu, sangu. Por favor. Você é uma famosa, você quer um conto que você quer? C'est mh. C'est mh, você quer um conto que você quer? Como? Você está aqui com uma esposa com uma esposa que ela quer você usar. Não vai dizer que Maria, eu estou com a sua mãe. Por que você que não quer que o apelette? Você pode makers? Para o imambre, você pode ir. Para o alcalo que você pode ir? Para o alcalo que você quer ir? Para o imam ou, para o alcalo que você quer ir a imam ou em Al måste? Eu lhe imam que você quer ir a mamã. Você pode me ver com isso aí. Eu lhe mandamento. Para não te cuide de novo. Ou você pode ter isso aí que ele vai se sentir. É uma ótima tímida que você quer ir ao terceiro. mas não, lembra sua gente mas não. Ele vai dar um caralho pra você ter os autores, Ele vai perder os seus caros! Ele bate Donga. Ele vai devagar. Ele vai ter um bocado e fazer isso. Ele vai ter um bocado. Ele vai poder ter um bocado e médico. Ele vai ter um bocado para ele. Pelo tempo para chegar ao seu escravo, ele vai ter um compasso grande era algo assim. Ele não vai ter a coroa da mão. Ele vai ter que pegado para você. Eu tenho que pegado pela mão. Eu tenho que pegar ela. Você não ouviu a celular, mas contra ela. Você deve ir em casa deрачin para você deixar essa a pedága de vermelho. Deixa ela descer. Você pode ter uma a pessoa que eu tinha para ele para ela. Você pode ter uma uma pessoa que eu estikei? Você pode ter uma consulta para saber se Kauvinha fosse a mudança para ela. Você pode ter uma consulta para aca. Você pode ter uma consulta como. Você pode ter uma consulta para ele. Eu vou deixar sua consulta-la. Você vê os após a desceras de casa. Você vê como você assista. Aqui você assiste a sua vida. Você não sabe se você assista. Se você Sebastian trabalhar na pandemia, você veio lá. Você não sabe se desenvolver a Portugal. Você conhece seus apósitos. Você não sabe se desenvolver. Você não sabe se você assistir a vida aí. Você deve ver se fazer lá também. Você não sabe se fazer com ela. E aí? Eu vou te mostrar desse jeito. Você vai lá, você vai lá? Você vai lá? Você não tem alguma coisa mais... Ele sentou alguma coisa. Você vai lá, eu venho lá. Eu vou lá. Eu vou lá, você vai lá. Ele vai ficar com fintinha, porque ela não é uma gente sabe como que eu soumido, ele vai! Vai lá, eu vou lá, você vai lá. Beleza, peraí. Se enjeceram cá. Se enjeceram em casa, eu vou lá lá. É que se não vai fazer isso. Não, não. E mesmo assim, eu vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Então, não é isso. Você vai fazer isso. Eu vou falar de J.B.I.M., de E.T. E aí? E aí? Assim mesmo. Nós podemos fazer isso. E.M.I.M. Você quer ter aqui. Você quer ter que ir lá. Você quer fazer isso. Tudo bem muito. Se você quer entender... Tipo-bСo? A Dron. Aqui e a mole? Dron. Te hill. Tadron? 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 Te quiser ver se acrescent? Vai lá que vem aqui? Te quando tiver aqui visite logo. Te dizer que não vai senhorate aqui nozz Suluk Nab 보고 tos dúvidas. Mas pensa necada puedes verФ clicking nas? Mas alde a gente pode fazer isso, sobre todo. Uma coluna do o clima, ela só dizia. Ela só dizia que ele nunca deu. Eu não sei de tudo e justiça. Pode virar. Você tá testando. Quando ela tem que ver, faz a gente lá. Eu não sei, não sei. Eu não sei. O que é que tu fazia. Eu sei que tem que ter apósitos porque estão usados por lá, mas que a pouquinho mais não tem no pósito. Não dá pra onde, seconda a sua vida. Você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui mesmo. O meu refusor é sempre. Você quer dizer que você quer dizer isso? Mãe está usando isso aqui. Você quer dizer que você está fazendo isso. Não dá pra ver. Eu vou te mostrar um pouco, mas que eu dou-lumas. multitarese. E eu tenho um agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu não sei como é isso, não sou eu. Quando a gente vem cair em casa, a gente meacionou aqui e eu a gente aqui, se torna suas mamas então ela se levou. Então ela foi isso e veio lá e todo o trabalho e me criou. Se te ver, tem uma velhominha. Você diz que naquela velha, tem uma velha mais sua velha, ela sentou proietar, na hora da una velha, ela me culpou e me tiro, Porque o mundo da vida, o mundo tem nada. Tanto que eu quero dizer porque eu quero dizer isso. Porque eu quero dizer algo mais para a ver. Isso significa que ele não está prontando. É que meu irmão falou, meu irmão eu pergunto. Ele estava falando nele do". E meu irmão, meu irmão também tá na beach. Ele tem um filho? Quem é? Meu irmão é um filho, eu me parei. Mas vamos! Vamos. Vamos! Nós não temos isso. Nós temos isso. Eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar. Você não tem que falar. Mas ninguém vai falar. Você não vai falar com a tata. Você não vai falar com ela? Você pode falar com a tata. Você não vai falar com a tata? A gente só para que nós nos couturamos. Mas você não vai viver. Mãe, a gente não vai viver. A gente não vai viver. Você vai viver. Agora eu vou viver. Você vai viver. Você vai viver na fonta. Eu te lembro. Quem eu souberia, você vai viver. 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 Ela se viu no coração, entendeu? Ela se sente sua cara. Ela se sente seu filho e a amor. Ela se sente que ela fica na casa é aqui. Ou seja, ela se sente que ela se sente Order. Isso é esse meu filho ou ela fala em casa. Ela se sente social com a gente. Ela se sente social com a gente. Eu não sei se sou que ela se sente Alcâle. Ela se sente porque tem um alcalde ou não tem um alcanismo. Tocam como ele. Você consegue ver você? Você vai conseguir ver você? O que você quer dizer, você não acha que você tem mal? O que é isso aí? Tem para me ver e ela. Outra coisa. Outra coisa que isso me ama. Posível que ela me acolureu em o canal. Éfачo realmente não sei? Se assume o que é o que é esteja, eu sei que tem o coração. Olha que eu acolhante. Você deve ter uma olhada? Todos. É mesmo cara. Nós somos um paciente. Quem vai falar isso acolhante? Ele vai dar uma olhada. Quanto você vai fazer? Como é que você vai? Eu não vou gostar de saber mais dou um jong. Eu não vou gostar de saber mais dou um bom. Não é que você pode ter nenhum erro. Você nãove seu nome? Não! Ele não me faça mais não é o seu nome. Ele não estiver ou ele vai fazer o seu acompanhamento, se não주 o fim. Ele vai sozinho para outra vida, não é queve como você vai se fazer veio. É que não vai para que o nome de Deus? Mas é que você vai fazer isso? Se inscreva no canal. Não, não é? Você está aqui? Deixa eu te dar uma. Quais você? Tudo bem. Quais você? Mãe? Você nunca recebeu esse dia. Quais você? Quais você? Quais você? Quais você? Mas é sutilha? Eu não sei que cê é o que é que você consegue. Você pode tomar um alcalde e que se torne a água. Você pode tomar um alcalde ou não. Você pode tomar um alcalde ou não puder? Você pode usar mais um alcalde. Você pode usar a água. Só não dá pra fazer isso. É nada! Como você disse, eu sou uma facilitadora. A menina, elas são de futebol e pedemônio. Como você sabe, elas são de futebol e futebol. Alcalde? Por isso! Que ela é a mulher? A vida das pessoas, desde quando a gente que ele não era maior, a quem era de mim era unha mulher. Não se diz, não se diz, não se diz, mas não se diz. A família de vocês é o seu trabalho, não se diz, não se diz ou não. Não se diz, 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 E se dá Kate colinou. Mas não se, você vai falar. A mídia do question, não é é que nem se torne o alcalde. Os alcalde, nem é que nem se torne o alcool, ou eles não terem oftentimes. Não é em Pixar. Não sei se que as pessoas que passaram. Não sei de onde que os sonômes não se torne o alcalde. Os alcalde colegal estão aí, sem assustador. Então disse que foi. Como é como se veiver os tru diseças da minha irmã. Não desejo a como se meter na alma. Se quiser ter em sendo o coração mais eu o coração b Miami. Você vai estar vindo alcalêado por� a dois pursuit noуб 통 terminadas na vez. Ele tem que Bluetooth no perdi. Se derrassiou, você vai enköte ne vê no��게요? Ela prova a semanas E ela amouça Ela vai testar as pessoas E o corpo wife A mulher que você disserte Ela ela tem uma vez Deixar as pessoas Então numa coisa A machenha Ela me interponete Ela tentou Ela é um bote Ela muito cara Ela entrou Ela começou ele Ok Eu tive que falar Ela esclare com alcalo Ela não pode ser Ela ficou salida Porque o alcalo Agora, alguém que eu me disse à ninguém queia para ser devido com eles me disseram que eu não tolgo. Agora ele vai te dizer lá. A Jaffa não pode passar a palavra. Você sente sua mãe e aquela é queRA. Não é uma difícil de cair. Você não precisa ter uma cara de sangra muito. Você não vai falar nada assim de nós. Você não vaihar nada assim porque ela não vai mudar. Então, se filma, não se culpon-se a alguém que soumonte... Por que não é eu, ela não se culpon-se a alguém... Ela não se culpon-se, ele não se culpon-se... Ela não se culpon. Ela não se culpon-se, malvite. Não acho que você nunca a nomeado. Apenas isso, o homem pode não acelar. O homem fala, homem vai se tromper! Você não vai se confortar! O homem não se может falar! Inclinado, a gente between-seadas e carregar... O homem não vai falar. O homem que tem um investido a um prestigão para você. O homem não vaihar! Você disse noدي mais ele não era tão importante. Ele não quer dizer... Se dizendo era de Rafael, ele foi transformada por isso! Foi de Rafael, ele foi transformada pela corretação. Ele não gostaria de fazer isso! Sabe ele de ele! Ele não gostaria de fazer isso. Ele não gostaria de fazer isso. Sabe ele não gostaria mais mesmo! Você vai dizer que na casa do meu pai e não vai ter uma vida. Eu quero dizer que o pai, o pai. Percebriu, não vai ter a corravação dela. O pai, ne fraga o dinheiro? Sua sempre! Não vai ter ninguém junto! O pai, o pai, não vai ter uma fila de futebol. Ele sónemu puro. Isso é sécula. Agora você tá no final. O pai, o pai eu não tenho Scotia. Você não começa a dormir mais com a palavras de Deus. Você não tem tudo mais não é remédio como um homem de Deus que ver com Deus... que tem um homem que está todo. Só que não exige e Deus que me faça. A Comprisca. Olá, tédéchevê! A Comprisca, os seus homens falam e escraparam. Mas como vocês estão aí, você não tem um homem que quer que Deus nos Golden e Feige. Tudo bem. O que você gostays? Você não vai sair dos juntos? Não dá para se roxar! Ou então? Não dá para fazer! É isso mesmo, Deus está falando em um trabalho em casa. Ah, falou! Um monte de sambal lá. Hum? É...